Fala galera, Rodrigo Chagas falando, passando aqui para convidar vocês para assistirem ao ArenaCast Nessa próxima quarta-feira, dia 13, no canal do ArenaCast no Youtube, não perca Vamos conversar lá e contar um pouquinho da nossa história, da nossa passagem pelo Robo Negro E da nossa história também, da nossa vida no futebol, durante esse tempo todo que nós passamos aí no futebol